Marca primeiro, Vitor bate o corner e o baixinho Hernande faz de cabeça, Vasco 1 a 0. De novo aí o gol de Hernande. Cinco minutos depois, Wesley bate a falta para o Bahia, a zaga do Vasco falha, Ronald aproveita 1 a 1. Logo aos quatro minutos do segundo tempo, o Vasco passa à frente, o zagueiro Advaldo tenta cortar o cruzamento de Vitor e faz contra, 2 a 1. O juiz deu gol de Vitor, mas o Bahia não se entrega, aos 37 minutos, Marcelo de cabeça empata a partida, 2 a 2. E já nos descontos, os baianos viram o jogo, Zé Roberto tabela com Marcelo e chuta forte, final, Bahia 3, Vasco 2.